O Flamengo, o Flamengo é o futebol de amor! Número 8, Ibsen, que é a número 7, Maxi é o 10 e Souza, o atacante número 9. A escalação do São Paulo do líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo já em campo no Maracanã, escalado pelo Muricy. Vamos à escalação do São Paulo. 12 pontos hoje na frente do Cruzeiro. São Paulo jogando com Rogério Senna e Alex Silva, número 15, Breno 33, André Dias, número 3. Já Dilson na esquerda, 16. Zé Luiz na vaga do Hernanes, número 21. Henry Charlson, 20. Leandro, 9, fazendo uma ala direita. E nós temos o Jorge Wagner com a 7. Vagoberto, número 25. Borges, número 17. Técnica, Muricy Ramalho. Começam as emoções no primeiro tempo. Saída do Flamengo. 4 a 2 para o Palmeiras. E vem Souza. Juan pediu, foi lançado, ficou cara a cara. Juan perdeu um pouco de ângulo, cruzamento, veio o Flamengo! Biancucci chegou finalizando. A bola encobriu o gol de Rogério Senna. Souza puxou o contra-ataque, tocou para o Juan. O cruzamento passou do desvio. É escanteio. E reparem que o São Paulo passa por uma instabilidade aqui no seu lado direito da defesa, que o Juan tem aparecido com razoável frequência, criando esse tipo de jogada que você vê aí. É o Moura, na entrada da área. É para a Cristian, um jogador de um chute muito forte. A travessão! Arriscou de longe, Cristian. Cristian foi um jogador fundamental na conquista da Copa do Brasil pelo Paulista, marcando gol numa semifinal contra o Cruzeiro. Soltou a bomba no travessão do Rogério Senna, de longe. Acreditou, a bola bateu no travessão, um tiro direto para o São Paulo. É o outro ângulo, o chute do Cristian. É perigosa. Deixou com o Marcio. O Argentino avança pela esquerda, faz o cruzamento para o Y, bateu cruzado, Souza! Tiro de meta para o Rogério Senna. Vamos ver a jogada de novo. Está impedido, Souza. Um furor. Furou feio, Paulo Senna. Além de ter furado, além de estar em impedimento, estava impedido, mesmo que ele tivesse conseguido acertar a bola, se por acaso tivesse conseguido acertar a bola com o Cristian. Lampucci. A tabela com o Cristian, bateu para o gol, olha o chute da Copa do Rio. Conseguiu bater, não é para o gol, o Cristian. Saiu a tabela, você está revendo. Ela marcada, mas chutou em cima do goleiro do São Paulo. Embaixo, mandou o Juiz Apito, o fim do primeiro tempo. Zero Flamengo, zero para o São Paulo. Começam as emoções do segundo tempo aqui no Maracanã. Lançamento para o Léo Moura aqui na direita, ele tenta ajeitar no peito. No bate-rebate, a bola fica com o Flamengo. Souza, girou, tentou o Léo Moura. Mais um bate-rebate, Ibson, olha o gol. É do Flamengo, Ibson. A última sobra ficou com o jogador do Flamengo, Ibson. Foi oportunista e finalizou com categoria sobre Rogério Senne. Primeiro bate-rebate, Ibson. Tocando com calma com categoria. Um para o Flamengo, zero para o São Paulo. Paulo César Vasconcelos. Valeu pela categoria do Ibson, que você vê empurrando a bola aí para o fundo do gol. E teve também a desplicência da defesa do São Paulo, que não rebateu a bola como deveria ter rebatido, que saiu no toquezinho. Mas a persistência do Ibson e o toque faz com que o Flamengo saia na frente do placar. O Flamengo perdeu a bola no meio. Aí o Flamengo, no talento de Ibson. Ele é um jogador perigoso. Boa bola para o Maxi na velocidade. Maxi dribou para bater para o gol. Rogério Senne. Chute fraco do Maxi. Bola em cima do Rogério Senne. Jogo ganha velocidade e ganha emoção aqui no Maracanã. Mais uma vez para você a finalização do Maxi Biancucci. ela quase recuada para o Rogério Senne. Angelins salvando o Flamengo. O maior público do campeonato vai vendo a vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Jorge Wagner na primeira trave. A bola não entrou. Os jogadores do São Paulo comemoram que seria o gol do Aloysio. Seria o gol do Aloysio. Vamos ver com muita atenção. Está sentindo o goleiro do Flamengo. Aí está Bruno. Vamos ver se a bola entrou ou não. Segundo o juiz Sérgio Carvalho, a bola não entrou. Vamos ver. Cabeçada, a bola bate no travessão e não entra. Ela não entra. O Bruno quase senta na bola e ela acaba não entrando. Aloysio de cabeça, bola no travessão e não entra. Paulo César Vasconcelos. Vamos para todo o Brasil. São os segundos finais de jogo aqui no Maracanã. O Líder São Paulo perde para o Flamengo. O Rogério tem a bola dominada. Cristian. Ibsen fez o gol do jogo. A torcida do Flamengo festeja muito a vitória. Festeja demais. Um para o Flamengo, zero para o São Paulo. Fim de jogo aqui no Maracanã. Fim de jogo aqui no Maracanã.